Música 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 Ele vai chegar. Ele vai chegar. Vamos lá, Juliana, solta o outro! Thousand BUT niet. X процесс. Teneriker! 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 Aplausos 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 A gente vai deixar um conhecido aí no meio Lá lá no Curitiba tem um monte de gente que tá correndo aqui Eu não achei ninguém ainda Eles tem um grupo que tem A gente vai deixar um grupo que tem um grupo que tem A gente vai deixar um grupo que tem um grupo que tem A gente vai deixar um grupo que tem um grupo que tem um grupo que tem A gente vai deixar um grupo que tem um grupo que tem um grupo que tem E aí E aí Pera mais um pouco vai chover Peraí 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 Aplausos Aplausos